Em 1988, Cândido decide formar uma banda a que dá o nome de Masmorra Fétida. Com eles grava o primeiro álbum intitulado Melga Metálica e parte em turné, mas em pouco tempo vê-se abandonado por todos os membros da banda. Eles abandonaram-me porque eles disseram que, apesar de serem uma banda de suporte, já não suportavam a minha música. Eu então atraí numa onda um bocado de tocar a sol, estás a ver? Também não tinha outro remédio porque ninguém queria tocar comigo. E é um bocado por aí. E é aí que eu gravo aquela baila. Muita gente acha que é o clássico, que é o Spinal of Force in the Darkness. Aquela começa... Cândido lança então o álbum Cândido Late Night Show, com o qual ganha vários prémios, dois discos de platina e ainda quatro processos. Cândido entra então numa espiral de excessos com álcool, droga e sexo. Mas nem tudo foram coisas boas nesse período. A depressão, os problemas de dinheiro e o pé de atleta, debilitam-no até a exaustão. Cândido estava um farrapo. Pouco depois ainda tentou o regresso com uma versão de um rock de Sleepy Grass Walter, intitulado Rockstar em Israel. Mas o seu estado de confusão e alheamento era total. A mim, se for a ver, analisava esse... Avalou-me imenso essa situação. Porquê? Porque eu estava há 15 anos a viver para o rock, percebes? No fundo foi uma década da minha vida que eu dei àquilo. E depois de repente tudo se desmorona, não é? No tofão de fogo e chuva. E acenda... Não é? Vai tudo por água abaixo. Como que isso evapora. Estás a perceber? E o gajo mete a sua vida toda ali. Mas hoje posso dizer que sou um bacana muito mais maduro. Não é? Estou a viver uma fase... Zed. Zed Metal. Toco malhas mais... circunspectas no sentido de absorver o universo e depois expelê-lo já com uma força. Hum? Ok? Por exemplo, aquela música chama... Old Spice Buda on the trash. Uma grande abalha que acho que vocês devem ouvir. Old Spice Buda! Que é mais... É contemplativo. Estás a ver? E queria deixar uma mensagem muito simples para o pessoal todo que está a ver. Que é... Sempre que vocês acreditam que tem uma mensagem que vocês querem passar, mas que é uma coisa que vocês até certo ponto gostavam que o dia também viesse de uma força contrária do universo. No sentido de que se encontrassem as direções para tudo se conjugar e fazer à procura do fudo. Eu acho que... Deves... Tentar... Acho que foi claro. Não preciso estar com mais coisas. Acho que foi claro. Ok? Metal. Motivado. Meltonclickas, Cauté!